E hoje a gente vai conhecer essa técnica que eu falei pra vocês, que ela promove não só a sustentabilidade, a praticidade no momento de cuidar das nossas plantas, porque você só vai precisar aguar uma vez. Você escolhe se quer no sábado, se quer no domingo ou outro dia da semana, tá? É a Coquedamas, que estimulou aí o surgimento que uniu, no caso, a avó, a mãe e a filha que estão aqui comigo com a sustentabilidade que teve aí o início no final de 2023. Elas tiveram essa ideia como forma de ajudar no tratamento da depressão. E pra saber mais, estamos recebendo a querida Lorena e a Thelma Magalhães, que são mãe e filha, né? A vovó não pôde vir. Sejam bem-vindas ao Pode Entrar. Obrigada. Já fiquei sabendo que nós temos uma amiga em comum, né? Que é a Lauricélia. E nosso querido Evan Wilson. Um abraço pra eles e pra todos os familiares que estão assistindo a gente, com certeza, né? Com certeza. Então fala, eu contei um pouco da história, mas detalha mais pra quem tá em casa, porque enquanto a gente vai conferindo essas imagens na mesa de centro, a gente tá vendo aqui na nossa mesa de canto, né? Com essa aqui, que é a espada, né? Essa é a espada de São Jorge. São omissões... Inclusive estão as duas. Santa Bárbara e São Jorge. Olha só, Santa Bárbara e São Jorge. Quem bem entende, tem na porta da sua casa, tem na sua varanda, tem na porta do escritório, né? Porque é uma maravilha. E essa planta, pra quem não sabe, é a única planta que transforma o carbono em oxigênio durante a noite também. Sério? Então ela pode ficar dentro do quarto. Menina, que maravilha. E assim, além de embelezar, você tem a praticidade, porque a gente pensa logo, não, eu não vou colocar muita planta em casa porque eu tenho que ter o compromisso de aguar e tudo, todos os dias. Ela só precisa de uma vez por semana. Me conta por quê. Essa é uma técnica japonesa. E nós iniciamos, ano passado, com muitos problemas. Minha mãe vinha com uma depressão muito forte por conta da morte do meu pai. Sim. E aí a gente iniciou assim só pra ver se ela melhorava. Pra alegrar a vida dela, né? Isso. Quando de repente a gente fez o aniversário da Lorena, é isso, é porque ela não veio, porque ela deu uma pressãozinha alta, deu... Foi emoção. É porque ela tá completando o meu pai, aí quando chega esse período ela sempre dá uma recaída. Recaída. Isso. E foi o dia dos avós, justamente, que foi o dia que ele faleceu. E aí ela ficou meio tristinha esse final de semana. E subiu a pressão. Mas a gente começou fazendo pelo aniversário da Lorena, lembrancinhas, e fez muito sucesso entre a família, entre os amigos, e começaram a cobrar da gente pra vender, e a gente começou a fazer, vendendo. E além da praticidade de você, a gente que tem uma vida altamente corrida... Demais, e não tô encantada. Não temos tempo de ficar cuidando de planta. Eu tenho uma amiga que ela disse que era a... que matava planta sempre, e hoje ela tá encantada em ter plantas na casa dela, no apartamento. Ela viaja e diz, consigo viajar e voltar e elas estarem vivas. Que prazer. Inclusive eu quero destacar aqui elas, vou tirar aqui só esse vaso pra mostrar. Olha essa aqui como tá linda também, pra quem é católico, a Sagrada Família. Achei linda. Pode colocar uma imagem. Se você vai pra um aniversário de alguém muito especial, pode de repente fazer uma homenagem colocando a foto aqui da pessoa que vai aniversariar. Olha que legal. Aqui, gente, eu tô triscando meu dedinho, é molhadinho. E elas vão explicar. Conta pra gente, Thelma, como é que ele fica molhadinho assim e por quanto tempo? Depende do calor, da umidade do tempo, né? Quando tá chuvoso, como é que aqui fica uma umidade mais alta, né? Ela passa mais tempo sem regar. Mas esse período que está muito quente, chegando o BR-O-Brol, a gente tem que molhar sete dias no máximo. Mas sempre você vai notar que necessita regar, você pegando. Esse já está mais seco, esse já está necessitando dar uma mergulhada. Como ele é pequenininho... Ela mesma vai te informar. Ela mesma vai te informar. Você vai ter mais contato com a natureza, com a própria planta. E isso é energia, como diz minha mãe. Ela traz energia boa, né? Traz, sim. Então, você vai pegar nela, vai sentir que ela tá seca. E aí você vai mergulhar em um balde de água, uma vasilha de água. Pega uma vasilha e mergulha até aqui na altura. Isso, se aqui tiver uma vasilhinha, a gente faz a demonstração. Pode ser dessa pequenininha assim, uma bacinha, você mergulha até aqui. Ela vai sair bolhas de ar. Quando ela para, ela borbulha como se estivesse fervendo. Quando ela para de sair as bolhas de ar, ela já absorveu a água que precisava. Menina, que maravilha. Essa aqui, por exemplo, qual o nome dela? Essa daí é uma fitônia. Fitônia. Ela é linda. Ela, apesar do vazio ser pequenininho, ela cresce muito ou como é? Essa daí ela sai, vai enchendo folhinhas. Ela já tá nascendo folhinhas pra ver. Desmordidas. Essa foi até uma que eu fiz pro aniversário da Lorena na época. Foi. Eu fiz verdinhas, essa cor, e a gente foi fazendo colorindo, né? Fez dourado, que tudo dela era dourado. Essa opção aqui, por exemplo, sairia por quanto? Pra quem tiver interessado e já tá aí com o contato no vídeo. 20 reais. 20 reais. Que lindo, gente. É uma ótima opção de presente. E aí, em quantidade, sempre a gente faz, tipo, pra aniversário. Pra aniversário, você vai fazer com muitas, né? E aí a gente faz um preço melhor. Perfeito. Lorena, me conta. A vovó iniciou, a mamãe, qual é a sua participação? Porque quem te vê assim, com a cara de princesinha, não diz que você bota a mão na massa. Qual é a sua participação? Assim, eu começo, vou fazer, vou preparando um adubo, porque por dentro dele tem um adubo. Eu preparo material. Material. De vez em quando também, que é como produzimos um pouco assim, tarde da noite, auxiliar a mamãe. Aí você tem que dormir, vai pra escola, né? Também, pra faculdade. Faculdade, eu falei escola porque ela tem a cara tão de bebê que eu pensei que ainda era escola. E olha, aqui essas linhas, depois que você já faz o adubo, aí essa linha aqui é tipo uma costura que é feita depois? É, a gente vai tecendo até segurar todo. Aí a gente faz com musgo ou com fibra de coco. E dentro tem adubo, o adubo é tratado, a gente faz com que não tenha minhocas, essas coisas. Não vai sair bichinhos e aí não vai ser ideal, né? Não, vocês estão de parabéns. Tá tudo muito lindo, né? E aí eu pergunto, além dos cuidados, eu vou aqui pra mesa, com licença, pra mostrar aqui outras opções na cozinha. Além dos cuidados essenciais, como você falou, que é uma vez por semana fazer a planta, o que mais a gente tem que ter de cuidado? Com relação a sombra, sol, né? Me conta. São sempre, essas plantas são muito de interiores, né? Só que tem algumas como eu faço também a flor do deserto. A flor do deserto, a mesma rosa do deserto. A rosa do deserto, ela gosta de sol, né? Quanto mais sol, melhor. Então assim, se você põe ela dentro de casa, de vez em quando, quando você está em casa, de folga, pode colocar na varanda pra pegar um solzinho, uma luzinha, né? Não precisa ser todo dia, toda hora. Não precisa ser todo dia, nem toda hora. Um tempinho você tira pra fazer esse tratamento com ela. Qual o nome desta? Essa daí é um fixo, liratos. Fixo, menina, tinha um pé de fixo na porta lá da minha casa, que tudo, olha só. Aqui nós temos as pimentas, né? É, essa arde bastante, é a rabaneira. Rabaneira. Essas, as pessoas adoram, eu vendo bastante pra presente, pra tudo. Menina, rabaneira, que tudo. Quer dizer, a minha rabaneira também, é? Inclusive, eu trouxe uma pra você. Pois é, eu fiquei assim, cansada. Uma malagueta pra você. Malagueta. Mas só que essa não arde muito. Não arde, pois é, porque é meio termo, né? Vou pegar aqui a sacola que ela deixou aqui, ó. E estou embelezando também o nosso cenário. Eu quero agradecer desde já. Nós iniciamos com embalagens bem simples, hoje nós já estamos com embalagens. Mas pela vontade. Não, gente, já pensou você chegar assim no aniversário daquele amigo especial, da sua mãe, e aqui o presente? Ai, acho tudo. Muito chique, tá? Olha assim, eu estou aqui com a minha malagueta maravilhosa. Posso colocar aí, inclusive ficar sempre retirando. Quanto, quanto tempo pra gente tirar a pimentinha? Quando ela já estiver assim linda, né? Quando ela já estiver madurinha, você pode ir tirando e ela vai brotar novamente. Ela vai floreir, você pode podar, ver o que está alguma coisa seca. É uma planta, é natural. É isso, só que é um jarro natural. Você me orienta que eu coloque ela em qual local da minha casa? Ah, na sua copa vai ficar perfeito, né? E a minha copa é verde, nos tons aqui dessa cadeira vai dar super certo. E embaixo tem uma madeira aqui, que é a base, ó, tá linda. Ai, meu Deus, eu amei, ó, tem a base aqui, né, maravilhosa. Vocês arrasaram. E aqui, vamos falar sobre a questão de banheiro. A gente quando vai num lavabo, né, num ambiente, fica muito bacana também ter essas opções. Não só na varanda, como no lavabo, né? As pessoas estão procurando muito pra colocar no lavabo. Muito, essas pequenas. As suculentas, elas gostam de um solzinho, né? E essas daí você pode passar 15 dias sem regar. Porque elas não gostam muito de água. Elas são como os cactos, ó. Esse cacto aqui, ele fica bem seco, você pode deixar ele secar. Ele já tá um pouco úmido ainda, mas você pode deixar ele bem seco mesmo, porque ele não gosta de ácido. Senão ele vai apodrecer. Nossa. Você é cascão, né, querido? Cascão, cascão, esse cacto, viu? Cabeça de frangela. Gente, sem palavras pra definir o trabalho de vocês, né? Só dizer que eu desejo que Deus abençoe cada vez mais as mãos, né, e a criatividade de cada um. Um abraço pra sua mãe também, sua avó, né, que é a dona? Francisca. Francisca, um beijo, ó. E que Deus abrande o seu coração pra acalentar nesses momentos que a gente sabe que é de dor e a saudade que não passa, né? Mas é isso, ficam as boas recordações, as boas histórias pra contar, né? Eu gostaria de falar que a partir de hoje, hoje à noite nós vamos montar, a partir de amanhã nós estaremos no Teresina Shopping, numa feira. Quem quiser aparecer por lá. Ótimo, a partir de que horas? A partir de 10 horas da manhã. 10 horas. Amanhã a partir de 10 horas, em qual setor, em qual ambiente lá? É a parte da vacina, lá em cima. Ah, na vacinação. Isso. Ótimo. Lá vai ter, naquele corredor que passa pra academia. Ótimo, uma maravilha. Vai ter uma feira lá e nós estaremos presentes. Obrigada, sucesso pra vocês. Beijo, tudo de bom. E a gente vai deixar as redes sociais aí pra vocês e no nosso Instagram a gente deixa também todos os detalhes.